Ei, Homem-Aranha, tem uma planta carnívora correndo atrás da gente! Vai, dá o pé! Acelera o passo, ela tá vindo! Ela tá vindo! Corre! Eu tô cansado! Ela tá aqui! Ela vai nos pegar! Ela vai nos comer! Vamos ter que dar o pé, cara! Vai, não dá tempo! Vamos, vamos dar o pé daqui! Corre! Tem uma casa manonada aqui! É verdade! Vai, vai, entra nela! Eu tô entrando, vai, vai você na frente! Olha isso! Um cachorro! Tem um cachorro aqui! Ele tá abandonado, minha lânia! Oh, coitado! Coitadinho, ele deve estar com fome! É, ele deve estar com fome! Com sede! Vamos comprar uma coisa pra ele! Vamos lá, vamos! Vamos lá! Olha só, eu comprei essa água! Ambrei petisco! Você comprou um petisco? Olha que petisco bom, de carne! Esse petisco é do bom, eu trouxe uma água pra ele, que eu acho que ele deve estar com sede! É, eu trouxe uma ração e um petisco de carne! É, muito bom, bora lá! Bora! Oh, eu vou dar primeiro! É, beleza! Eu dou água pra ele! Tá, oi, Lelá! Oh, ele tá ali sozinho, coitado! Coitadinho dele! Sem ninguém! Coitadinho! Eu vou, eu vou chegar perto! Ah, não! Ele tá todo machucadinho! Oh, coitado! Se tivesse espaço na minha casa, ele ia morar comigo! Eu também, Homem-Aranha! Coloca a ração pra ele, vai! Eu vou colocar! Vem, toma, bichinho! Toma! Pega, bichinho! Toma, pega! Mãe, pega! Soma um pouquinho, vai! Ele, ele quer comer na vasilha! Coloca a dele aí, ó! Coloca na vasilha! Eu vou encher essa vasilha pra ele, vai! Vou encher! Enche tudo! Enche tudo pra ele! Vai! Eu vou colocar o petisco! Coloca o petisco também, vai! Petisco de carne fresquinho, viu, cachorrinho? Isso, Homem-Aranha! Vamos ajudar o cachorrinho, coitado! Vamos ajudar ele! Ele deve estar com muita fome, coitado! Vamos lá! Ele deve estar com muita fome! Eu vou colocar pra ele aqui! Vamos lá, vamos ajudar ele! Beleza! Toma, bichinho! Toma! Vai lá! Coloca a vasilha, pô! Bora! A de água! Pô, ainda sobrou bastante ação pros próximos dias! Isso! A gente vai vir aqui todo dia, viu, bichinho? Vai! Me dá essa vasilhinha! A vasilhinha tá suja! Vamos limpar ela! Deixa eu colocar uma aguinha aí pra poder lavar, vai! Vai! Deixa eu pegar essa água aqui! Coloca a água aí! Vai! Vai! Coloca aí! Dá uma batida na mistura e bate no chão aí! Beleza! Vai! Só pra dar uma limpada! Aí! Agora ficou limpinho! Perfeito! Coloca a água pra ele! Agora tá bom, hein, bichinho! Beleza! Vou encher tudo! Agora você vai beber uma aguinha fresquinha! Coloca pra ele aí! Bora ver se ele vai comer! E beber essa água! Toma! Ô, ele quer água! É! Ele deve tá com sede! Ô, ele tá bebendo! Vamos! Ô, ele tá comendo! Vamos dar o pé aqui! Deixa ele comendo aí, vai! É verdade! Vamos deixar ele comendo aí! Bora lá! Bora! Pessoal de casa! Tem que dar comidinha pros animais da rua, né? Tem que dar comidinha! Se você não pode ficar com ele, pelo menos dá uma comidinha, né? Uma açãozinha! Que vai adinho! E ele vai ficar muito feliz! Ele tá muito feliz e... É! É isso aí, Spider! Vamos lá! Vamos nessa! É! Agora bora dar o pé daqui! Vamos lá! Eu acho que eu tô escutando o barulho da planta! Eu também! Ela deve tá vindo! Bora nessa direção pra cá! Eu acho que ela não deve estar nessa direção! Bora pra lá! Ô! Ô, a planta aí, cara! Pura dar o pé daqui! Vai! Pula! Pula! Vai! Bora! Boa! Vamos! Eu acho que aqui nós estamos no salto! Tem um rio aqui! Mas tem um rio! Não dá pra pular nesse rio! Não dá pra pular no rio, não! Vamos por baixo! Vamos por baixo lá, vai! Deve ter até chacarando esse rio! Deve ter mesmo! Vai! Vamos por baixo! Vai lá! Vem! Eu tô logo atrás de você! Bora lá, Spider! Ô! Que que é isso? Tem uma árvore aqui! O que você tá fazendo aí nessa árvore? Eu vou esconder nessa árvore! Deixa eu... Ai! Quebrou... Cuidado! Ela quebrou tudo! Ah, não! Você quebrou a árvore em tudo, cara! Me ajuda! Ai! Eu machucei minha mão! Você machucou! Pera aí que eu te ajudo! Me ajuda! Vai! Vai! Pera! Pera que eu te ajudo! Vai! Levanta daí! Ai! Pura dar o pé daqui! Ô, minha aranha! Já pensou se aquele bicho vem em nossa direção e ataca a gente? Cadê o meu aranha? Você tá dormindo, seu preguiçoso! Eu vou te acordar aí agora! Deixa eu ir aí! Ô, minha aranha! Ô! Ô! Que sono pesado! Ô! Acorda! Ai! Que que é isso? Você me bateu, cara! Eu tenho que fugir da planta! Eu tava num sonho tão bom! Vamos dar o pé daqui! Ah, não! Agora a gente tem que fugir daquela planta! Bora dar o pé, cara! Vamos lá! Ô, ela tá na nossa frente! Que que é isso? Começa a chover! Que que é isso? Meu Deus! Ela virou um monstro! Ela virou um bicho feio! Tem uma arma aqui! Deixa eu pegar ela! Pega, pega, pega! Pega essa arma aí! Perfeito! Perfeito! Vai ser ela! Vamos! Vamos lá! Olha o bicho feio! Eu vou atirar nele agora! Usa ela! Toma, bicho! Vai ser bem na sua cara! Acerta ele, minha aranha! Esses olhões gigantes! Toma! Acerta! Toma, toma, toma! Vai! Toma! Vai! Perfeito! Boa! Boa, garoto! Conseguimos! Toca aí! Você conseguiu! Nós conseguimos juntos! Você é bonimira! Vamos lá! Olha só! Espera! Olha você ali! Que eu, o que, cara? Vamos chegar lá perto! Esse parece é você, rapaz! Toma cuidado aí, viu? Pra não levar um coice! É verdade! Mas ele parece ser manso! Cuidado, Homem-Aranha! Ele é manso! Ele é manso! Eu vou dar uma comida pra ele! Vou dar um cap! Esse daí é você! Que eu, o que? Cala a boca! Capim? É, eu vou dar um cap! Vai dar capim pra ele! Vai, come o capimzinho na minha mão! Come o capimzinho na minha mão! Não vou chegar perto ou não! Eu tô com medo! Você tá com medo? Você é um medroso, Homem-Aranha! Você é um medroso! Dá capim pra ele! Dá direito! Vou pegar um capimzinho melhor! Ele não vai comer! Tem uma pordinha aqui dele! Capim verde é o que ele gosta! Vai! Será que ele vai comer? Pega o capim verde! Oh! Ele tá com medo! Ele comeu! Eu vou levar você comigo, Homem-Aranha! É, vamos! Vamos com a gente, meu pangaré! Ilegal! Um cavalinho! Faz malcota que eu não vejo um! É meu pangaré! Vamos, pangaré! Homem-Aranha! Bora lá! Vamos! A gente tem uma missão! Acabar com esses monstros aí! Eu vou levar o pangaré! Vamos, pangaré! Não, não leva ele não! Vamos! Deixa ele aí! Ele tá comendo o capim dele, coitado! Verdade! Ele tá comendo! Deixa ele aí, Homem-Aranha! Tá! Vou deixar você aí! Tchau, pangaré! Até mais! Tchau, bichinho! Até breve! É, bora acabar com esses monstros! Bora! Bora acabar com todos! Tem um monstro ali! Aquele dali! Eu vou acabar com ele! Esse é dos bravos! Vamos, vamos acabar com ele! Vai, toma! Vai, eu vou te dar suporte! Toma, monstro feio! Vai, acerta ele, Homem-Aranha! Eu vou acabar com ele! Toma! Anda, cara! Boa! Olha isso! Eu consegui derrotar ele! Boa, garoto! Você conseguiu! Você é muito bom de mira! Ainda bem que a gente encontrou essa pistola, né? Ainda bem! Ela é boa! Ela tem barra infinita! Ela é muito boa! Oh! O que é aquele bicho ali? Mais um monstro na nossa direção! A gente vai acabar fácil com ele! Eu vou acabar com esse monstro árvore! Vai! É só olhar sua pistola, Homem-Aranha! Tá bom! Acaba com ele aí, vai! Ih! Toma! Vai! Toma! Toma, bicho feio! Acaba com ele, cara! Toma, bicho árvore! Boa! Eu vou acabar com esse bicho! Bora chegar lá perto! Vai! Você vai lá? Bora! Vai! Toma! Acaba com ele e dá muito tiro nele! Toma, bicho feio! Toma! Vai! Ele tá reagindo! Toma! Não tá surtindo efeito! Vou acabar com você, bicho feio! Ah! O que é isso? Não tá surtindo efeito! Vai! Joga pedra nele! Atira, Homem-Aranha! Vai! Vai! Atira da gente! Atire agora! Eu acho que a gente vai ter que meter o pé daqui! Vamos dar o pé! Não tá adiantando! Vai! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ai, meu Deus! Vai, corre! Meu Deus! Ele vai nos pegar! Ele tá vindo! Ai, eu caí! Me ajuda! Você caiu! Bora logo! Ele tá vindo! Ele vai me pegar! Anda logo! Acelera o passo! Anda! Homem-Aranha! Olha ele lá! Olha ele! Mas essa pistola tá uma porcaria! Ele consegue não secar! Eu acho que essas balas... A arma quebrou! Não tá dando efeito! Vou jogar ela fora! Ele vai acabar com a gente! Eu vou jogar essa pistola fora! Não vai não! Ele não vai acabar com a gente! Porque a gente tem... Esse foguete! Pega em alça! Acenda aí! Nosso foguetinho! Vai! Eu tenho um isqueiro! Eu vou acender ele pra gente! Acende o foguete! Que eu vou acabar com esse bicho! Calma! Calma, bicho feio! Eu vou dar uma foguetada em você! Vamos lá! Toma! Foguete do Harry Potter! Toma! Toma! Toma o que veio! Vai! Acaba com ele! Toma! Toma! Boa, garoto! Perfeito, minha aranha! Agora sim! Tá surtindo efeito! Tá surtindo efeito! Vai! Ai, uma aranha! Acerta ele! Anda! Acerta! Anda! Toma, bicho feio! Beleza! Toma! Ai! Beleza! Eu vou acabar com você! Boa! Boa! Boa, cara! A gente conseguiu! Boa! A gente é os melhores Spiderman do mundo! Toca aí! É isso! Até a próxima aventura!